O que é o jogo? Não com aquele vício de adolescente. Essa aqui é uma estranha. Estranha... Não, esse não é estranhado. Esse é aquele novo. 2017. E vai... E vai... Eu tenho que entrar pra lá. Hello, hello. Estou escutando aquela música da Ben C. Eu... Eu salvei uma playlist de músicas pra escutar... Pra escutar quando eu jogo esse jogo. Pra escutar quando eu jogo esse jogo. Isso inclui músicas da Ana Carolina. Isso... Inclui aquela música do... Do Cazuza. Que... Agora tá me falhando a memória. Eu espero que eu tenha entrado pra lá. Um quarto todo escuro. Fica ruim de eu ver algumas coisas aqui. Uma música que eu esqueci de... De incluir na minha playlist. E depois vou botar Ferris B. Girls Don't Cry. As músicas da... Da Ana Carolina... Aquela música da Ana Carolina aqui. E aquela simplesmente aconteceu. Me faz lembrar de Sete Alenianas. Eu estou... Eu comecei... Como são músicas românticas. Eu me imaginei... Indo pra Sete Alen. Igual aconteceu com aquele Júlio. Que foi ao shopping. Foi pra Sete Alen. E... Tendo um caso com uma Sete Aleniana. Sete Aleniana. Que eu falo. Eu sou em Cidadã. Isso é de Sete Alen. Mundo de Pabalhéu. Cazuzão agora. Ah, o nome da música... Lembrei. Faz parte do meu show. Esse jogo mostra umas sinalizações europeias. Que não tem no Brasil. Essa placa aí, por exemplo. Que é um losango sem nada. Ela é muito comum em países europeus. Pra indicar que é um cruzamento com sinal. Eu sei porque eu vejo vídeos de carros europeus. Outra placa europeia de sinal ali na frente. Esse caminhão... Esse caminhão... Esse caminhão, ele é bonito. Ele é bonito como minha colega da internet. Minha colega da internet que eu arranjei agora... Na virada do ano. Eu tenho uma colega na internet. Que ela é muito linda. E esse caminhão é um dos mais bonitos que tem. Pra quem não viu, dá uma olhada nele. Olha só. Escaneão. Escaneão. Eu sou fã dessa marca Scania. Porque, na minha opinião, é uma das melhores pra veículo pesado. Ônibus que eu já andei de turismo. Muito show. É da Scania. Os BRT são da Scania. Alguns deles. Tem da Volvo e da Mercedes também. Tinha um ônibus que eu gostava. Da Breda Rio. Ele era todo prateado. Eu chamava ele de Bredão. Ele tinha um chassi trazido da Scania. Motor lá atrás da Scania. Um Scania K310. O motor. Ele fazia um barulho assim. Que não era barulho normal de ônibus. Mas sim aquele barulho tipo um BRT. E tinha uma disposição danada no aterro. Aliás, Scania lembra o nome de uma pessoa que eu gostei muito o ano passado. Começa com S e termina com A. Lembra o sobrenome de uma pessoa que eu gostei muito o ano passado. Roberto Matos, que tá assistindo aqui a minha live. Sabe quem é? Tchau. 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 uma música dos anos 80, que era da novela Que Rei Sou Eu, e essa música, acho que é Sandra de Sá quem toca essa música, quem canta. Que saudade pra ver, quero ser feliz, bye bye, tristeza, não precisa, essa música, na época que passou essa novela Que Rei Sou Eu, eu era um garoto de 8 anos, e eu tinha um brinquedo chamado Lego, que é tipo o The Sims do computador, só que com bonequinhos de plástico e tudo, então, monta casinha, então, eu e uns garotos da minha rua, por causa dessa novela, fizemos uma espécie de um castelo com bloquinhos de Lego, e um boneco, a gente deu o nome de 10, D-E-S, igual o algarismo, o número, e esse 10, a gente escolheu ele pra conselheiro do reinado, conforme era a novela. Essa música eu escutava muito na fustilda do meu tio, meu tio tinha uma fustilda branca, e, às vezes, eu saia com meu tio e tocava essa música no rádio da fustilda dele. Deixa eu ver aqui, o pé entrega pra direita. Vai, Siqueira, vai! No início da live eu expliquei o que que era. Até no videogame é o rapaz bonito. Uma vez eu viajava com a minha mãe pra cidades de cultura europeia, Petrópolis, Poços de Valdas, Brusque, lá em Santa Catarina, achava tudo lindo. Só tem uma pessoa assistindo e eu convidei um monte de gente pra assistir. As ruas europeias são assim, por exemplo, faixa de proibido de ultrapassagem é branca. Uma placa que tem na Europa eu já vi em reportagens. Lá na frente passou um ônibus que é parecido com o ônibus da Yutong que eu peguei lá no Chile, porém, pelo que eu vi num site de games, esse ônibus aí... Esse ônibus aí acho que é da Cetra, que é uma marca europeia. Aliás, minha viagem pro Chile lembra muito de se jogar umas estradas assim. Eu tenho vídeos no YouTube pra quem quiser ver no meu canal. Esse caminho aqui são 730 cavalos, com o motor mais potente. Tô levando o tubo. 108, 109, 111. Teve um dia que eu dei 150 num caminhão desse jogo. 150. Me senti um cientista de um filme. Me senti um cientista de um filme. que o carro dele, um DMC dele, óbvio, tinha que atingir 140 por hora pra viajar no tempo. O meu primo que tá assistindo ao ver esse trecho, Deve lembrar de um passeio que ele fez comigo. Que ele fez comigo. Pegava uma estrada assim. Que... Lá pra região dos lagos. No começo do ano. Eu baixei pro celular um jogo chamado World Truck Driving. É no estilo desse jogo, só que com caminhões brasileiros, estradas brasileiras. E é do mesmo produtor do Heavy Truck. Tem... Tem... Tem Scania. Antigo e novo. Tem... 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 Amém. Eu conheço todos os sotaques. Aí tô lá com um costelete. O meu costelete, um de jogo para celular, ele é... Como é que eu vou dizer? Ele não é cavalo mecânico como os caminhão. Ele é toco. É aquela configuração que é tipo um chassi de ônibus que só as duas rodas atrás duplas e na frente as duas rodas direcionais. Eu não lembro quantos eixos atrás tem esse meu costelete que eu jogo muito com a visão da cabine, essa daí que eu tô jogando. Ali passou um carro igualzinho ou o Volksgolf. Porém... Porém a marca... Eles não botam a marca para não pagar a montadora. Não botam a marca para não pagar os mortos direcionais. Vamos lá... Ficou a marcação do trófilo. Então... Ficou mais... Vou gravar... Ficou aqui... Ficou aqui... Ficou aqui... Polícia, excesso de velocidade. Estou em 86 e o limite é 80. Mas na Europa é assim, eles não adivinham. Como tinha que ser num certo país aí, né? Aqui, carro acidentado, olha. Veio ali o triângulo, carro acidentado. Vulta por dirigir Cançal do 160. Vou ter que parar na próxima parada de caminhões e meu personagem dormir. Está vendo ali uma caminha vermelha, se estiver aparecendo aí, significa que o personagem está cansado. Um belo castelo à minha direita. Aqui, 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 aqui. Brer caminhão, ligar certo aí. Brer caminhão. Brer caminhão. O combustível Pressione o seu antiterrâneo para descansar Não sei se está descansando um pouco Já é da noite Essa luzinha azul que acendi agora eu falo ao alto Eu falo ao alto Eu errei o botão porque o quarto está todo escuro Para dar uma sensação maior de realismo Está de noite no jogo Então aí fica tudo escuro E a luz do quarto ela fica Como é que eu vou dizer Fica refletindo na tela Deus te neberlim Uma cidade alemã E a luz do quarto Tchau 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 Não consertei o caminhão, fica assim. Agora é para seguir reto de acordo com o GPS que eu vou seguir reto. Estou então andando de pista, então a gente tem que jogar para a esquerda. Seguir reto novamente. Seguir reto novamente. Curvinha. Quem entrou lá fala Isis Baldanza. Esbaldanza Freia, freia, freia Tem B que ajuda a frear Tira a potência do motor Mas com essa escuridão do quarto Não dá para achar aqui o B Treca B B de Beatriz Mais uma ocorrência Essas ocorrências chegam em uma atualização Agora que o escuro Eu sei o que apagou o falão Eu lembrei de Sete Além Sete Além Dizem que Sete Além é escuro Caminhão lá na frente Carrega produto inflamável Aí tem os avisos Avisos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Passou um Renault Caminho da Renault voltando Caminho da Renault Caminho da Renault Caminho da Renault Caminho da Renault E aí Caminhão que me bateu Levando carne Eu dou carne Daqui a pouco Botar uma jantinha pra mim Eu ainda não jantei Eu quis fazer esse vídeo mostrando a gameplay Obrigado 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 Panha e Orkral Praga e uma cidade orkral que é na Polônia Eu já vi vídeos de carro na Polônia no YouTube Cidade Varsal é bonita Cidade antiga, mas bonita A Rússia Eu vi cada coisa a respeito de direção imprudente Os motoristas na Rússia Eles são péssimos motoristas Isso eu vi no YouTube Vídeos reais De De Motoristas russos Conforme eu faço vídeo Quando eu ando de carro Os russos também fazem E O seguinte Tá aí Vídeos reais de carro russos Cada um acidente Acidente completamente evitável Completamente evitável Tipo assim Tem que ir Essa curva aqui Agora A pessoa tá vendo Que que é uma curva aí Vai reto Ou então Tá agora nesse trecho de reta Que vem aí na frente E Vai Perde o controle E Joga o carro Por exemplo Ali No No guardrail Esse ônibus aí Lembra o Yutong Ônibus que eu peguei lá no Chile Mas Eu vi num site de games Que ele é de outra marca Esse ônibus Yutong É um ônibus de turismo Confortável Pra caramba Nada Nada a ver com um ônibus assim Com um ônibus assim Esse Esse Cidade De bairro Ónibus que eu peguei lá no Chile Onde E É um ônibus que eu peguei lá no Chile Onde Amém. 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 Vai reto por aqui. Amém. 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 Esse jogo de caminhão, o ouro de truque, ele tem um gráfico um pouco inferior a este jogo aqui. Porém, o controle do caminhão está mais realista. Isto é, o caminhão tem pouca estabilidade. Tem pouca estabilidade no ouro de truque. O caminhão, ele não é um carro de passeio. Ele tem veículo pesado, ele tende a virar nas curvas. Tem poucação. O caminhão tem... O que é isso? Olha como é que é por dentro da cabine, vou mostrar para vocês, ver se dá para mostrar aqui, a cabine, a cabine, a cabine, a cabine, a cabine, a cabine, a cabine. A esquerda vemos uma garagem que pode ser comprada e comprar mais caminhões e botar personagens para trabalhar para mim e assim eu ganho mais dinheiro no jogo além dos fretes. E aí 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 Amém. Sai da frente. Deixa eu dar para a direita não. Vou tentar tirar o fone ao alto. E já dividi. A seta. Achei o B e vou usar aqui na varela. O B corta o motor, chamado freio motor. E a seta direcional para baixo. Como é que eu vou dizer? O freio do pedal. Como se fosse o pedal do meio. O pedal de aceleração é a seta para cima e o volante são as setas puxilados. Espaço freio de mão. L são os faróis. Tem uma treca que é levantar o eixo. O I3 suspende. Limpador de para-brisa é P. O sinal de mais, maior que e menor que. Que é aquele em forma de grampeador. É a treca da luz de seta. Da luz de seta. Pisca alerta é o F. H é uma das buzinas. A outra buzina é a N. Olha só quem chegou. Luciana Oliveira. Luciana, você que gosta de veículos pesados. Tá aí curtindo a minha Scania, hein? Olha só como a minha Scania é bonita, olha só. Olha por fora a minha Scania, olha só. Fala alto é só. Fala alto é só. Aquela ali é quatro. Assim, aquelas quatro luzinhas. Mas aí fica pesado demais também em termos de jogo. E aí pode até fechar o jogo e ainda mais fica maior que a realidade aí na frente. Cobrindo tudo. As placas. Estranho conheci ela e eu lancei o sinal. Tomei uma multilda. Mas tudo bem, eu tô com 60 mil aí no jogo. Não dá nada. Não dá nada. São jogo, uma simbolização. Não dá nada. São jogo, uma simbolização. Outro. Antes eu tava fazendo essa slabe pro YouTube. Mas o YouTube era cheio de trolls de internet. Então eu resolvi fazer pro Facebook. porque aí seleciona mais quem vai assistir. Eu tô com retardo e aí o retardo fazendo bagulho. Tomei. 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 ia esfriar, a tampa acabou, depois virou a neobus, antigamente os ônibus tinham interior azul, mais escuro que o azul de hoje, depois passou bege, pra bege, depois pro azul crau. As lâmpadas eram amarela, amarela incandescente, tipo lâmpada de casa, de abajur e tudo, mas aí pra evitar crimes dentro dos ônibus, principalmente crimes sexuais e roubos e tudo, eles mudaram pra fazer os florescentes. É... O... Deixa eu ver, pra gente entrar pra cá. Deixa eu ver, vou cortar pela direita. E eu cortei pela direita, por causa que eu lembrei de alguma coisa. O Beto sabe do que que é, só pensar no nome do caminhão, Scania. Scania. No dia que eu fui com Beto ao cinema, ele sabe dessa história. Vamos, vamos. Tá. Nei. Teuido... Tchau, tchau, tchau. Consigoёр... Foc instructors... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Boa pra trinta. O nowền oين não tem? Tchau, tchau. types of times doido...? Meu pai ia gostar desse jogo Meu pai se amarrava em um caminhão Meu pai se amarrava em um caminhão Dizem que o caminhão tem que ficar à direita Mas o outro está ali no meio E aqui é um mundo virtual, né gente? E aqui no meio é mais prático para mim Porque daqui a pouco manda via esquerda, via direita E às vezes a pista da direita desemboca numa saída O outro caminhão que vai ali no meio Ele está levando É um caminhão que não é jogável, só tendo trânsito É um caminhão que não é jogável, só tendo trânsito E estava levando no equipamento Como é um caminhão que só tendo trânsito Talvez eles não tenham feito a caminhão tão detalhada quanto esse que está aqui Um beijo para a Luciana Eu fui no evento de Buzó e da Luciana também Porque eu estava sem nada para fazer Numa as férias da faculdade Ônibus eu só gosto daqueles de viagem Aqueles que, como é que eu vou dizer Que a gente pega em excursão Pega em excursão, pega na rodoviária Novo Rio Que são todos equipados e tudo Ônibus urbano, eu vejo muitas falhas no sistema Muitas falhas Veículos mal conservados Babulhentos Alguns motoristas irresponsáveis Os veículos em si mesmo Quando o nome da Florentina Buzó Não são essas coisas Um ônibus Um dos ônibus que eu menos Que eu menos Que eu menos De giro atualmente É um ônibus da aviação Giri Que tem Que tem na linha 919 Esse ônibus já está com uns 10 anos Já está gasto Não tem ar-condicionado Mas às vezes eu pego ele Por pressa, por necessidade Outro bem ruizinho Masca-alheiro da 712 Ônibus Masca-alheiro da 712 E eles não trocam Como eu diria o toleto De velozes e fruiosas Aqui é o Brasil Isso aí já resume tudo Meu próprio caminhão Se fosse neopa da vida real Me obrigariam a consertar as avarias Porque lá a expressão veicular é rigorosa Mas pelo que eu sei Cuidar de um veículo lá É um pouco menos caro que aqui Tô chegando Chama as pessoas conversando ali Uns bonequinhos ali Representando pessoas conversando Acabou de dobrar ali um carro Que parece uma Ducato Ou uma Renault Master Isso salva porque tá no finalzinho E salvamento automático Aí se der a fusca Aí já tá salvo Eu chamei de fusca Porque buggy É como se chama Fuscarafó Buggy e beetle É como se chama Fuscarafó Hum Hummm, lá vai ele ou ela, porque o Scania me lembra Siqueira, uma certa pessoa, mas sabe quem é. Tem um B, aquele carro que tem aqui do Brasil, da Jeep. Aí deixa só, do disco aqui no quarto, só que fica complicada, vai, 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 vai. Vamos ver, vamos estar se não é bem. Vamos estar se não é consigo, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Satisfatório, recebi 10.000 Tô no nível 37 Recebi 16.087 Recomendo essa base Mais 8.000, mais 2.000, mais 4.000 Menos de bônus Bônus de longa distância Bônus de entrega urgente Bônus prestacional, reboque Multa por danos 2.5%, 3.129 euros Total 28.522 euros Mais 1.137.000 XP É Seguinte Então É isso aí Gostaram de dar um passeio De caminhão virtual aqui E no meu PC Então, seguinte Eu agora vou ver um rango pra mim Eu vou ver um rango pra mim Sabe Uma jantinha Marmitinha Gostosa E é isso aí Sim Sim Assustou esse vídeo Sair Sair E é isso aí Eu vou ver um rango pra mim